Música Gaitas de fole entoaram a música Amazing Grace e emocionaram os presentes à abertura da sessão solene em que representantes de diferentes matizes religiosas receberam títulos de doutor honoris causa pelo exercício da capelania. O evento, presidido pela deputada Tia Ju, concedeu honraria à Faculdade de Formação Brasileira de Capelania e à Ordem dos Capelães do Brasil. A capelania são os serviços de auxílio religioso prestados voluntariamente, em especial na área da saúde, como em hospitais, instituições psiquiátricas e asilos. A parlamentar afirmou que esses voluntários foram essenciais nos momentos mais difíceis da pandemia no país. Apesar dessa capelania ser uma capelania profissional, todos que estão aqui hoje são voluntários e exercem um papel fundamental, principalmente nesse momento de Covid, de pandemia, onde eles atuaram fortemente nos hospitais, nos velórios, nos funerais, dando assistência e prestando assistência a todos que precisam de conforto. Então, essa homenagem hoje, como a gente já tem dois anos que não faz uma homenagem aos capelães por conta da Covid-19, é uma oportunidade de a gente estar homenageando esses voluntários que tanto têm se dedicado ao próximo. O defensor público Nilson Bruno foi um dos que receberam o título de doutor honoris causa, concedido pela Faculdade Brasileira de Capelania, e lembrou os anos de dedicação à população menos favorecida do Estado. Com muita felicidade, com muita alegria, em primeiro lugar, retornar a essa causa, depois de ter recebido a medalha Tiradentes, esse título aqui, eu acho que coroa toda uma carreira de dedicação à defensoria pública, aos menos favorecidos. Hoje é um dia de muita festa, de muita alegria, exatamente por conta disso. É o coroamento de uma dedicação exclusiva a quem mais precisa de justiça, a quem precisa do acesso à justiça e a garantia da democracia para quem não pode pagar o seu advogado e para aqueles que têm dificuldades à obtenção de um processo justo. O vereador do Rio, Vitor Hugo, também foi agraciado. É uma honra receber esse título, a gente trabalha no dia a dia, vem buscando sempre realmente fazer o melhor para a população e a gente receber esse título, na verdade, é um incentivo, é um reconhecimento de um trabalho e para mim é uma honra, estou muito feliz de estar aqui. A reitora da faculdade e presidente da Ordem dos Capelães do Brasil, Elizabeth Ferraz, destacou a importância dos serviços prestados pelos capelães por amor ao próximo. É emocionante porque vai ser a primeira vez que é concedido a tantas diversidades religiosas. Nós temos aqui 25 tradições sendo reconhecidas, recebendo o título, a outorga de doutor honoris causa, que é um título que é a maior honraria que existe dentro de uma universidade ou uma faculdade. Então, ter sido, eu também chamo de ser agraciada por estar concedendo a eles, porque é uma oportunidade desse contato e de corrigir que tantos anos eles não tiveram esse reconhecimento e vir através da Ordem, vir através da Faculdade, é muito gratificante. Legenda Adriana Zanotto